Quando eu falo pra vocês que os criminosos são articulosos e utilizam de várias artimanhas, vocês não acreditam, mas é bom acreditar. Preste bem atenção, dois homens distraíram uma mulher, e adivinha pra quê? Pra furtar o celular dela. Tudo isso aconteceu no centro de Três Lagoas. E quem conta pra gente? Ele, o Totó. Pois é, Israel, olha só, não pode descuidar de jeito nenhum, senão a gente fica sem os nossos bens. Principalmente hoje em dia, o celular, que, poxa vida, acaba sendo material pra gente trabalhar. E dessa vez aconteceu um furto justamente por um pequeno descuido, ou falta de atenção. Mas pior ainda, é que os amigos do alheio estão atentos a essas pessoas que se descuidam um pouquinho. O que aconteceu é o seguinte, foi registrado na DEPAC, uma pessoa, uma vítima, informou que o seu celular estava sobre um muro, e do lado de fora, do salão de beleza onde ele trabalha, e por volta das 11h20, chegou um cara muito bem vestido e tal, e parou pra perguntar se ali eles faziam manicure masculina. E daí forneceu, inclusive, um telefone. Enquanto a patroa estava atendendo aí esse senhor, a vítima estava ocupada aí, atendendo outro cliente. E ele estava acompanhado também de um outro rapaz, que é suspeito, que vestia uma camiseta aparentemente bege. Durante o atendimento, esse suspeito fez movimentos aí de indo e voltando, e mexendo na janela. Pois depois de anotar esse número de telefone, esse senhor agradeceu, ele e o outro suspeito se mandaram. 38 minutos depois, a vítima percebeu que faltava o seu celular, e daí tentou ligar pra ele, mas daí o celular só se mostrava desligado, e a vítima, inclusive, relata que não passou mais ninguém depois disso acontecido. Ou seja, foram essas pessoas, ela tem certeza que essas pessoas que levaram o celular dele. E, inclusive, foi registrado isso por câmeras até. O fato aconteceu no centro da cidade de Três Lagoas, e foi registrado na DEPAC. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, e muito cuidado, porque sempre tem alguém de olho nas coisas que não são deles, mas gostam de levar, né Israel?